Meu, falando de amor, coladinho, coladinho Dar amor quem não me ama, é pai, ah, tô fora Vem de pra me ter na cama, comigo não rola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava sim, e a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você, me entorquei Quero nunca mais nós dois, toca mais depois Sentimento zero, uma ficha caiu, posso ver Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou, bobe ou dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Acabou, acabou, bobe ou dançou Você vacilou, vai colher tudo o que plantou Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, 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 bobe ou dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Acabou, acabou, bobe ou dançou Você vacilou, você vacilou, vai colher tudo o que plantou Acabou, 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 bobe ou dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Acabou, acabou, bobe ou dançou Você vacilou, vai colher tudo o que plantou Ah, 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 ah Tchau.